Fala aí beleza? Hoje nós vamos jogar o terceiro jogo da série e agora com a Bárbara. E se você gosta desse tipo de jogos ou quer apoiar o canal de graça, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui embaixo. E é claro, se você tem aí alguma pessoa que você acha que vai gostar, compartilhe esse vídeo por favor. E vamos pro vídeo! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.